Mãozinha do alto, mãozinha do alto, me estoura, mãozinha do alto. Gente, o intérprete da Botafogo Samba Clube é o Francisco Ribeiro Chicão. Sonhos, histórias de superação, lutas, vitórias, clamor, devoção. Sonhos, histórias de superação, lutas, vitórias, clamor, devoção. A nossa estrela sempre vai brilhar, o sangue da aldeia é a nossa raiz. Sonho da Botafogo, Samba Clube é destilar, eterno deduco de gente feliz. Bate! Bate o pé no chão, e do outro Botafogo, ilumina a aldeia, é batuque ancestral. Bate o pé no chão, e do outro Botafogo, ilumina a aldeia, é batuque ancestral. Bate o pé no chão, e do outro Botafogo, ilumina a aldeia, é batuque ancestral. Bate o pé no chão, e do outro Botafogo, ilumina a aldeia, é batuque ancestral. Bate o pé no chão, e do outro Botafogo. Bate o pé no chão, e do outro Botafogo, ilumina a aldeia, é batuque ancestral. Bate o pé no chão, e do outro Botafogo, ilumina a aldeia, é batuque ancestral. Esse ano a gente tem pelo menos quatro escolas ligadas a clubes de futebol, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama. Agora Botafogo. É uma tendência que já aconteceu em São Paulo e que aqui é uma novidade. Eu creio que sim e é algo que a gente tem que observar bem. Porque em São Paulo esse crescimento se tornou constante. Houve até algumas que caíram, mas outras que se mantiveram no grupo. E você está vendo agora aqui a entrada do Botafogo Samba Clube completamente diferente do que a gente tem visto aqui no desfile da Nova Inelente Magalhães. Ela está trazendo um luxo que temos visto poucas vezes aqui na Nova Inelente Magalhães. Então você vê que é uma escola que ela teve um investimento, um investimento financeiro. As fantasias estão fantasias de boa qualidade, beleza e leveza. A apresentação do casal e também da comissão de frente demonstra que os coreógrafos também são bons coreógrafos. Então é uma escola que veio para brigar. Certo. Paulo, que comissão de frente bonita, hein? Eu sou muito, eu estou muito impactado com a combinação de cores, a palheta de cores. Com a palheta de cores. Probleminha aqui com o microfone do Paulo. Vamos ver aqui. O que você achou da comissão de frente? Eu estou muito impactado com a palheta de cores, como a própria nossa amiga falou, a Luísa. Muito bem vestida, muito bem investida financeiramente. E logo atrás a gente pode perceber que está amanhecendo o dia. Uma coisa muito interessante, o Botafogo Samba Clube é diferente da raça rubro-negra, que é uma torcida organizada, que é a escola do Flamengo. O Botafogo Samba Clube são todas as torcidas do Botafogo. Não é a fúria jovem, não. São todas as torcidas do Botafogo. E o Botafogo, que agora assumiu o bairro do Engenho de Dentro, depois do Engenhão, tanto que está falando do Engenho de Dentro, do Engenho de Dentro no seu enredo. E a quadra de ensaios era o Engenho de Dentro. Então o Botafogo, não é mais no bairro Botafogo. O clube Botafogo já se encampou ali no Engenho de Dentro. Agora, o que a gente percebe também, ô Mônica, ano passado a Botafogo não veio tão bem vestida, não veio tão luxuosa como ela se apresenta agora. Teve investimento. Perceptível, investimento perceptível. E olha, o investimento que valeu a pena, porque está muito bonita. Muito bom gosto, acabamento. Parece estar muito bem feito. Então, valeu a pena. Eu estou pensando aqui no samba, a letra do samba, fazendo referência aí, pela primeira vez, na noite de hoje, ao batuque. A africanidade realmente veio para ficar, né? E essa referência que está no samba, no Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, foi escrito em 1933, e que ali fez uma análise da formação da nossa sociedade a partir do que acontecia na Casa Grande, né? Que é exatamente o que eles vêm desenvolvendo nesse enredo. Olha a bateria do Botafogo. A força que move o engenho. O que significa isso? A mão de obra negra foi a que mais sofreu com esse triste capítulo da nossa história. Os engenhos estavam tomados de trabalhadores, com sua força, ergueram o país da época. E até os dias de hoje, são a mão de obra mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Já dizia o Zansoane. Já dizia, não, porque ela vai dizer sempre. E quase que eu puxei esse refrão aqui também. Então vamos, Gelsa. Agora, eu queria também aproveitar e colocar uma coisa que o Cabeção falou, que a gente pode observar, é a harmonia e a evolução da escola. Esse espaço que eles têm ali no Engenho de Dentro, onde tem a escola, eles formaram um dos maiores pagodes do Rio de Janeiro, que todos os domingos fica simplesmente lotado. Muito bom, muito bom. E aí você está vendo o reflexo aí, na escola. Olha como é que ela vem. Quer dizer, eles tiveram todo esse tempo para se preparar. Eles tiveram realmente preparados. É verdade. Boa lembrança, Luzia. Eu queria falar uma coisa para você que torce para o Botafogo, está assistindo a escola do Botafogo, o Botafogo perdeu o Flamengo. 1 a 0 o Flamengo. Oba! Recebi a informação aqui. Música Ouça hoje, ouça hoje, no nível Santos explodindo o sentimento. É agora, é agora, é para sair do céu. O Paulo já falou de uma letra de cores. A rosa estrela sempre vai virar o sangue. Eu estou gostando de ver o violeta sendo usado aqui com bastante frequência. E olha a acessibilidade também no Botafogo. Uma cadeirante na ala. A gente tem visto isso se repetir em algumas escolas aqui. Não é a primeira vez. Mas é legal ver a inclusão passando pela Intendente Magalhães. Sempre, cada vez mais. E no que diz respeito ao Violeta, Mônica, eles deram uma intenção de noite, vindo amanhecendo. Aí logo atrás já vem o amarelo. Como se o que estivesse acontecendo antes, estivesse acontecendo à noite. E logo vem o amanhecer. E a comissão de frente, eu acho que ela vem matando a saudade também, né? Ela vem literalmente na dança. Não tem nada ali que ajude, nenhum tipo de alegoria, nenhum tipo de adereço. Tem que literalmente dançar, apresentar a dança. E a gente sempre saudade disso até no mundo especial. Olha as penas de acetato aí. Dá uma visão, dá uma impressão de futurismo também, né? Eu acredito que isso seja daqui pra frente. É, mas igualam muito, né? São todas muito parecidas. Aí vai dar-se a atividade do carnavalesco mudar isso ou não, né? Mas tem algumas que são mais caras. Essas eu acho que são as mais simples. Eu acho que cada vez vai acontecer mais, por dois motivos. Um, pelo valor, né? Economicamente falando. E dois, pelo politicamente correto. Então, eu acredito que cada vez mais as escolas de samba vão utilizar esse tipo de pena. E ainda há uma terceira razão, se me permite, que é a questão da meteorologia, né? Elas se conservam bonitas em caso de chuva. Perfeito. O casal luxuoso, de mestre e mestre. Estrela e porta-bandeira, né, Mônica? Estou aqui de queixo caído. E olha o Violeta novamente. Eu acho que daqui a muito pouquinho nós vamos fazer uma leitura desse Violeta aí. Diego Moreira e Laiane. Eu adoro quando eles buscam pesquisas, porque eles estão falando aí de Gilberto Freire, né? Estava falando de Casagrande e Senzala. Essas fontes bibliográficas são interessantíssimas e necessárias. E aí O figurino da bateria é a força que move os engenhos. Iria parabenizar a primeira porta-bandeira, a Laiane, que acabou a primeira apresentação para os jurados, com a bandeira totalmente desfralgada, totalmente aberta. E o do estúdio. Deu um show, parabéns. Estou com o seu retorno e o do estúdio. Tempo. Não estou te ouvindo direito. Não está chegando alto. O segundo casal também muito bonito. Vinícius Paz e Jéssica Ramos. Alô, alô. Freitas. Tempo. Como dizem nossos carnavalês, amigos carnavalês, diretores de carnaval que estavam com a gente ontem, campeões. Esse casal está tão bem vestido quanto das três escolas que nos chamaram mais atenção ontem. Ou seja, essa rápida alta, né? Nossa, mas está altíssimo. Isso está de emocionar, vai ser casal. Essa musa que está aparecendo, ela representa a ameaça. Olha, eu já tenho aqui uma possibilidade para essa cor lilácea, fúcsia, violeta ou como queiram. A ala das baianas vem representando as ervas que curam e alimentam o sagrado. O violeta é conhecido como a cor da cura espiritual, né? Da evolução espiritual. E está na barra da saia das baianas. É a base da cura dessas ervas verdes que desfilam no corpo dela. A gente está falando de São Germão? Também podemos, Mônica. A chama violeta? Claro. Pode ser. Claro, é transmutação. E elas ali estariam trazendo a cura na barra da saia e também na cabeça com as ervas que também promovem a cura, né? E ainda tem um detalhe, o violeta é a cor de nanã também, né? A senhora, a vovó, a que cuida da saúde, da vida. E o violeta está na comissão de frente, está no casal, de mestre saia e porta-bandeira, está na barra das baianas, ou seja, vem costurando a paleta de cores do desfile. Sim, você está dizendo com relação à barra, né? Eu gostei, parecia o sumo, o extrato retirado das próprias ervas para a cura, para o tratamento. E esse carro que você está vendo agora é um carro também muito bem terminado, um carro muito bem terminado da bota-fogo. Essa alegoria que passou ainda há pouco chama-se A Harmonia da Sagrada Terra. Maravilhoso! E como diria Mal, o quintais bem terminado no... O acabamento, você quer dizer? O acabamento da parte de trás está bem terminado. Houve tempo, capricho, né? Agora, depois da chuva do ano passado, dá gosto de ver essa escola passar sequinha. É, porque ano passado ela não passou, ela nadou. Ano passado ela nadou. E eu estou me surpreendendo muito com o bota-fogo e tal. É porque essa ideia dos clubes entrarem no carnaval rola sempre uma pulga atrás da orelha. Será que o bota-fogo sabe fazer carnaval? Será que o Flamengo sabe fazer carnaval? Será que o Vasco sabe fazer carnaval? E está aí, o bota-fogo fazendo um carnaval maravilhoso, um carnaval caro, né? Vamos falar de dinheiro, né? Vamos falar verba, né? Verma, né? Dinheiro. Tem dinheiro nesse carnaval. O carnaval está bonito. Algo me diz que pode essa bateria entrar no recuo. Se a bateria entrar no recuo vai ser a segunda desse ano. Muito bonita a fantasia da rainha de bateria, A crueldade. Mas se ela vai entrar, a harmonia já deveria ter parado a ala. É porque abriu um buraco gigantesco. se essa bateria for entrar, fizeram um erro grave, porque a ala tinha que ficar parada para a bateria entrar e não a ala ir embora e a bateria ficar parada. Não vai dar para entrar. Não vai dar. Eu acho que mesmo que ela queira entrar, não pode mais. É, mas dá tempo de desistir, hein? Mas vão ter que dar uma corridinha, hein? A rainha, por exemplo, tem que puxar. Ah, graças a Deus não entrou. Grande veste de bateria, Tiago Diogo lá, dando uma força aí na bateria. A água é só longe, por um dos anos vai subir o sentimento. A minha bolada é o meu tesou. A nossa liceia, o que vai de lado o sonho de poder é a nossa raiz. O que vai de lado é o meu tesou. O que vai de lado é o meu tesou. E o meu tesou. A minha bolada é o meu tesou. É o meu tesou. Olha, os botafoguenses devem estar muito felizes, quem está acompanhando, quem está acompanhando com a gente está feliz. E olha de novo, a figurante, integrante dessa ala, cadeirante, se divertindo da Botafogo Samba Clube. Essa ala que acabou de passar, onde estava a pessoa cadeirante, tem lá a referência à alforria. Na cabeça dos componentes tinha lá coisas escritas. E aí acho que a imagem mais vista durante todo o carnaval, né, São José? E aí 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 O sangue do milho, o sangue do resto, é que é o meu mundo que enche o seu. Bate, bate o meu chão, o homem guarda tudo e o que na orelha, é a maduquilão sem cal. É o seu chão, o titana, me salvador, não te roubar, não te roubar, não te roubar, não te roubar, não te roubar. Chegou, chegou,神azão contem o professor. O sangue do Sono, o party Kingdom, o centro e o alto é fora e fora e fora, o sangue dojo. O engenho de sabor, é a terra liberdade, patadão de outro, potôs, o BRG, é a frigoridade. Segundo casal de mestre de sala e porta-bandeira Vinícius Paes e Jessica Ramos. Música Essa ala aí que tá na telinha, que eu falei que é sobre a alforria, olha o documento escrito atrás da cabeça e no peito dos componentes. Detalhes que fazem a diferença, né Mônica? Mais uma vez a escrita imprimindo passagem aqui na avenida. Música 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 Olha que ligou a roupa dessa musa. Música 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 A gente acompanhou todas, sem problema, sem problema. Oi, testando o áudio, a Freitas está chegando. Alô, testando. Áudio em concentração do Rio Partido de Ciclo, tá? Se puder chamar, chama então, daqui a pouco começa a ideia. A gente acompanhou todas, sem problema, sem problema.